E aí galera, tudo bem com vocês? Vou jogar agora Truck Simulator no meu celular Sony Xperia Z2 Será que esse jogo é bom? Será que vai a pena baixar? Vamos ver então, vamos descobrir isso agora Se inscreva no meu canal, dê o seu like Isso ajuda na divulgação do vídeo Vamos lá então Gráfico, processador Vamos lá então Simulador de caminhão, celular Geralmente os jogos de simulador de caminhão são ruins demais Mas vamos ver se vale a pena Tenho as minhas dúvidas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vamos lá. 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 Vamos lá.